Senhor Presidente, para poder deixar claro, como já disse aqui o deputado Simão Sinsy, o veto é para preservar as atividades do corpo de bombeiros. O que nós não podemos, senhor Presidente, é que uma entidade privada como a BNTN, ela assuma as atividades do corpo bombeiro militar do nosso país. Não que o governo seja contra aquilo que tem como objetivo o projeto, mas não podemos tirar do corpo bombeiros uma atividade que eles fazem há tantos anos para dar esta prerrogativa a uma entidade privada. Exatamente por isso, para preservar o corpo bombeiros militar, as suas atividades, aquilo que eles fazem com tanto afinco e tanta dedicação há tantos anos, os bravos homens do corpo bombeiros militares do nosso país, o governo caminha pela manutenção do veto, ou seja, o governo caminha sim, senhor Presidente.